Olá, todo mundo do Pra2. Tudo bem? Sim, bem! Hoje a professora Dani vem trazer uma atividade muito legal. Mas para a gente começar, a gente precisa... Precisa de quê? Sim, cantar o nosso hello. Então, não quero ver ninguém sentado. Seja, 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 seja. Sim, seja. Vamos contar. Um. Dois. Dois. Aqui vamos! Vai baixando! A pose. Yes, pra2! We did it! Excellent! Bom, eu estou me lembrando que as últimas aulas nós falamos sobre o aniversário do Teddy. Teddy's birthday. Certo? Good! Hoje nós vamos lembrar tudo o que tinha lá na festa do B. No último vídeo que eu deixei para vocês, vocês viram que os amigos do Teddy fizeram uma festa surpresa para ele. Mas tinham algumas coisas diferentes, mas tinham algumas coisas diferentes, né? Todos tinham comidas gostosas, todas as duas festas, mas algumas cores estavam diferentes, a vela do bolo estava diferente. Você conseguiu fazer? Sim, bom! Então vamos lembrar tudo o que tinha na festa que a mamãe fez. Eu quero ouvir você repetindo comigo. Balloons. Hot dog. Muito bom! Cupcake. Cupcake. Cake. Cake. Popcorn. Popcorn. Yes, very good! Já que vocês são bons detetives, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai fechar os seus olhos. Close your eyes. Close your eyes. E eu vou sumir com alguma coisa dessa festa. Você vai ter que descobrir o que é, ok? Fecha o olho. Close your eyes. One, two, three. Pode abrir. E aí, para dois. What's missing? O que está faltando? What's missing? Yes, very good! Cake. Cake. Excellent! Próximo. Close your eyes. Não quero ver ninguém espiando, hein? One, two, three. Pode abrir. Good. E para dois. Ficou difícil agora. What's missing? Tava gostoso quando eu comi. É mentira! Yes, hot dog! Excellent! Vamos, mais um. Fecha o olho. Close your eyes. One, two, three. Hum. What's missing? O que está faltando? Hum. What's missing? Será que é popcorn? Popcorn? Yes? Yes! Para dois. It's popcorn. Popcorn. Hum. Excellent! Mais um. Close your eyes. A gente está ficando bom nisso, né? Para dois. Close your eyes. One, two, three. Pode abrir. Hum. What's missing? What's missing? Hum. The balloons. Balloons are missing. Let's count. Para eles aparecerem. One, two, three. Very good! Pré-dois. Excellent! Vocês são incríveis. E agora? Ah! What's missing? Escondido em surpresa. Yes, pretty good! The cupcake. Very good. Muito bem. Pré-dois. Depois que eles brincaram na festa, na birthday party, e cantaram parabéns, eles resolveram juntar os amigos para tirar uma foto. Let's take a picture. Yes! A mommy, o daddy, a grandma, o grandpa, sempre amam registrar esses momentos, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você já fez o bolo, o cake, para o Teddy, lembra? Yes! Fez lá na página do book, desenhou, pintou o seu cake, desenhou o seu rosto chegando na festa. Good! Já descobrimos o mistério das coisas diferentes da festa. Yes! Então, agora, nós vamos fazer a nossa fotografia, a nossa foto, na festa do Teddy, ok? Lá no final do seu book, na parte do material de apoio, perto dos adesivos, nós temos, ó, esse porta-retrato. Uhum! E aí, você vai fazer de conta que você está com a sua família, com a sua family, em uma birthday party, em uma festa de aniversário, e você vai desenhar você e os convidados aqui nesse porta-retrato, ok? Say cheese! E vai, ó, desenhar aqui dentro. Depois, tira uma foto de verdade e manda para a teacher, para a teacher ver como ficou essa sua foto, ok? That's it, meus amores! Espero que vocês, ó, se divirtam desenhando e depois não se esqueçam de mandar para mim, ok? Kisses! Bye, bye! See you next class! Bye!